. Boa noite, boa noite. Aplausos 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 Não vai deixar ele passar em baixo Vai dentro do braço arrumado, ganha a bola cruzada Deixa o quadril subir É, mata o quadril aí Pera pra trás, mata o quadril Mata o quadril Mata o quadril Botei a pressão aí no braço, botei a pressão no braço Não para aí não Botei a pressão no braço Não pode parar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Fala aí Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Atravessa, puxa para a travessa É, tem que viver Fala aí, o chão da meia, não tem a pele Vai passar, vai passar, pressão passa Pressão aí, vai no chão da cabeça Vamos só é ska car ABS E vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Para todos, só para больше Vai melante não Vem no chão, vai nenhum Fala aí, prende quão Não forel a botão Não for adorão Não foda, não follow a cabeça Você está lutando de那î, vem no chão Vai, vai, vai 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 pon tamarco A é a rua, põe ai, vai no chão Não me dá uma jogada aqui Peixó, volta pra cabeça Não foi nada, Lucas. Está na posição de novo Não vou dar uma metade Não precisa ser uma jogada para você pela frente Cinco minutos Estava muito estômago 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 O joelho do braço, joelho do braço O 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 joelho do braço